Música Bora pro cinema? Tá lotado de blogueira ali, eu aqui sozinha mais ele Onde um jovem e belo príncipe vivia em um lindo castelo Embora possuísse tudo o que desejava, o príncipe era egoísta e grosseiro Música Sentimentos são Faces de mudar Olha que coisa linda Já tava falando sobre esse homem, Charles Chapp Foi o único homem que conquistou pessoas sem falar uma palavra A lente era do cinema É muito feio, amor Já tirei Vai outra, vai outra Que horror Tinha, quer tirar um ali? Não Não? Bom, bom Música Só agora eu consegui mostrar meu look Fui com essa minha blusa que a gente fez Essa minha saia que já é farda E esse sapato branco E foi muito legal Muito legal mesmo As pessoas não foram pro cinema dessa vez Mas elas vão na próxima Assiste qual filme? O poderoso do chepinho Vai dar certo, em nome de Jesus A gente mudou ontem aqui Papazão mudou ontem aqui o cenário de novo Ainda bem que eu nem fiz tour pelo quarto Porque ele mudou de novo A baguncinha básica Mas esse tour vai sair É tipo É no mesmo formato da paleta mexicana Mas é num pote Eu vou agora ensinar pra você Como é que eu fiz essa receitinha Música 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 Essa receitinha Leite condensado Uma caixa de morango 200ml de água E meia xícara Que eu vou usar esse potinho Meia xícara De açúcar Então vamos lá Os morangos já estão todos lavados Então eu vou agora colocar no liquidificador E vou acrescentar o açúcar E a água Esses três ingredientes no liquidificador Música Música Vamos agora fazer a montagem Você deve estar se perguntando O que é isso carinho Que eu estou fazendo Então eu estava lavando as louças A ideia surgiu assim Eu estava lavando Vou contar como surgiu a ideia Eu estava lavando as louças E lavei essa vasilha Tipo assim Lavei e coloquei em cima do armário Depois eu lavei o copo E coloquei o copo Dentro da vasilha Quando eu olhei Eu digo Cara Dá pra fazer uma coisa bem interessante Com isso aqui Então Hoje eu vou colocar em prática Essa ideia Vamos ver se vai dar certo Eu coloquei dentro desse copo Algumas acerolas Pra dar um peso E eu vou agora Encher Essa vasilha Com o suco de morango Que a gente fez E vai pra geladeira Com o copo Aqui no meio Como assim carinho? Como esse copo Vai estar aqui no meio O suco vai congelar Com o copo E quando ele congelar Eu vou retirar o copo E vai estar o local Pra colocar o leite condensado Já entendeu a receita, né? Então bora lá Encher esses copos Você vai encher bem pouco Porque quando eu coloco o copo Vou tentar encher aqui E filmar Quando eu coloco Pronto Até aqui Porque como o copo Tá dentro Tem pouco suco Vou tirar Mas como o copo Está dentro Fica bem altinho Lembrando que esse copo Foi bem lavado Tá, amiga? Bem higienizado Vou encher os outros Daqui a pouco eu volto Pra mostrar Prontinho Todos estão cheios Vai ficar meio tortinho Mas quando ele congelar Vai dar certo Vai agora pro congelador E daqui a pouco eu volto Com ele já prontinhos Pra rechear Passaram-se duas horas Retirei agora O nosso sorvete Da geladeira E vamos à hora da verdade Olha só Uhul Espaço Prontinho Prontinho Pra gente preencher Com o nosso Só um minutinho Leite condensado Uma poção Bem generosa De leite condensado Tá bom Prontinho E a gente vai completar Agora a gente vai completar Com aquele suco Que a gente reservou E levar novamente Pra geladeira Desse jeitinho Vou completar os outros E daqui a pouco Eu volto Com o resultado final E a gente vai completar os outros Vamos terminar esse vlog de domingo Com mais um bolo de chocolate Daqueles bem facinho A cara dela Doida pra comer Aquele bolo que eu já fiz aqui Alguns vídeos Que é de saco, bem simples e muito gostoso Que Deus te abençoe Abençoe a tua casa A paz do Senhor E até o próximo vídeo Tchau Dá tchau